Música Olá, bom dia. O projeto Não Morra Maria da Penha foi lançado no final do ano passado, mas a partir de agora ele está sendo efetivado com uma campanha de palestra de várias atividades que vão acontecer ao longo de toda essa semana. Começou esse final de semana com palestras na cidade operária, mas durante a semana ainda tem muita coisa para ser executada. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje e quem vem conversar comigo e tomar café para falar sobre tudo isso foi a juíza de direito da segunda vara da mulher, Lúcia Helena Barros Hill da Silva. Chamei o nome todo dessa vez, bom dia. Bom dia, Elda. Bom dia, seja muito bem-vinda, Lúcia. Na verdade é um projeto que já foi lançado e agora que ele está sendo viabilizado, é isso? Isso. Na verdade houve um lançamento oficial que foi no fórum em dezembro, num dia internacional dos direitos humanos e agora nós vamos começar a implantar nos bairros. O objetivo é percorrer 12 bairros de São Luís, levando essa mesma programação, que é a que já está sendo implantada agora na cidade operária. Pois é, foi realizado o primeiro, foi esse, na cidade operária, né? É, isso. O que acontece? São palestras, as mulheres vão participar, o que acontece lá? Então, a programação consiste em distribuição de material informativo, que são ventarolas confeccionadas pelo Tribunal de Justiça do Maranhão com os números de contato dos principais órgãos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Aí depois nós vamos fazer, continuar fazendo durante a semana reuniões, haverá um seminário que está sendo uma parceria da Escola da Magistratura do Maranhão com a UEMA, porque é sediada lá na cidade operária. Então, esse seminário foram convidadas pessoas envolvidas com esse enfrentamento à violência, inclusive, vamos fazer abordagens sobre os diversos recortes da violência de gênero e na sexta-feira já vai ser a caminhada, uma caminhada realizada na Avenida da Cidade Operária. E o encerramento mesmo vai ser no sábado, que nós vamos reunir algumas carretas, que a gente chama de carreta, mas o título desse sábado é Dia da Mulher Cidadã, porque vários serviços vão ser oportunizados às mulheres e também aos homens, expedição de documentos, carreta da mulher. A gente deixa eles participarem, né? Pois é, a gente tem que fazer isso, né? A gente deixa eles participarem, para eles se envolverem também na campanha. Lógico, os homens são parceiros desse enfrentamento, os homens que gostam de suas mulheres, os homens que querem uma sociedade mais segura para seus filhos. Que valorizam, né? Exatamente, para suas filhas. Essa programação que acontece lá, por exemplo, durante toda essa semana, é a mesma que vai acontecer em todos os outros bairros? Nós vamos replicar, talvez em menor proporção, de acordo com os bairros, porque a Cidade Operária é uma cidade mesmo. É uma cidade. É muito grande, é assim, distante, então nós estamos levando toda uma estrutura mesmo para lá, para poder dar esse suporte, todas as informações possíveis àqueles moradores. Muito difícil aquelas mulheres daquela região chegarem à Casa da Mulher Brasileira, que é o complexo que faz esse atendimento. É, vocês falam muito na questão da facilidade do acesso a esses serviços, mas se a gente levar em conta detalhes assim, não fica tão fácil mesmo, né? A Cidade Operária é muito distante do centro, é um bairro muito, muito grande. Então, até que ela chegue à Casa da Mulher Brasileira para fazer qualquer denúncia, para pedir qualquer apoio, já se passou muito tempo. Isso, e também assim, tem a questão do custo, né? Existe uma lei já, mas ainda não foi efetivada, que garante as mulheres em situação de violência, com medidas protetivas de urgência, essa liberação, o passe livre, né? Mas não conseguimos ainda essa efetivação aqui, por algumas questões mesmo, eu acho que legais mesmo também. Foi alguma coisa que não deu certo ainda. Então, já que está com dificuldade, nós estamos percebendo isso no dia a dia, essa dificuldade da mulher chegar, então o Poder Judiciário está se propondo a chegar aos bairros para acontecer essa aproximação mesmo. É aquela máxima, se a mulher não vai à montanha, a montanha acaba indo até Maomé. Nesse caso, a montanha já está indo para lá, né? Já, já esperou, já está recebendo. Mas acontece isso agora. De alguma forma, vocês têm alguma unidade de atendimento para essas mulheres permanentemente? Aí eu não falo mais só na cidade operária, falo em todos os outros bairros que é dificuldade. A cidade olímpica, que fica lá perto também, tem vários povoados que ficam ali perto, que tem também essa dificuldade. Eles podem ter esse acesso mais facilitado com uma unidade de atendimento? Não sei como é que vai funcionar. Eu já pensei nisso, mas isso tem que ser discutido com o tribunal, porque não é fácil, a gente tem uma equipe reduzida. E tem a questão do sistema, é uma vara virtualizada, então tem que haver todo o sistema lá instalado, né? Então, para acompanhamento dos processos. Então, isso ainda está um pouco mais... Nós vamos tentar, nós vamos tentar chegar mais... Mas pelo menos fica o conhecimento do trabalho que é executado aqui. E elas já sabem que a partir de então, sempre puderam contar, mas agora vão ter o conhecimento de que podem ter essa facilidade no atendimento, vamos dizer assim, né? Isso, e o plano também, o objetivo é, além dessa aproximação, é fortalecer a rede, apresentar a rede de proteção à mulher para as comunidades e fortalecer. O envolvimento das entidades está sendo muito significativo. É muito interessante saber que muitas mulheres estão chegando a esse projeto. Hoje é um projeto que não é do Poder Judiciário, de todos os órgãos e entidades que estão envolvidos. Acho que vocês nem imaginavam que podia ter uma proporção dessa, né? Longe disso. Esse projeto nasceu nas oficinas do curso da Escola da Magistratura, no ano passado. Eu, né? E foi idealizado por mim e por um servidor, que é o William, que é lá de Bacabal. Ele é servidor do Tribunal de Justiça. Então, fizemos essa equipe para fazer um projeto sobre a lei Maria da Penha. E surgiu esse daí, que foi durante meses estudado, elaborado. E está dando tudo certo. Muito além das expectativas, né? Aí, depois da cidade operária, logo na semana seguinte, vai já para outro? Isso. Não vai ser logo na semana seguinte. Imagino que fica cansativo também, né? Vai ser isso, porque é toda uma estrutura deslocada. Mas nós já estamos com a agenda montada para o bairro de Fátima. Que será do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos começar nessa semana lá, no bairro de Fátima, até o dia 14, que vamos encerrar as atividades lá. Aí fica sempre uma semana em cada bairro, né? A proposta é essa, porque... Eu pensei, na verdade, que era um dia em cada bairro. Não, uma semana, né? Não, uma semana. É uma estrutura muito grande para se movimentar. A gente quer parar naquele bairro por uma semana e poder divulgar os serviços, os canais de atendimento e levar também o debate, a reflexão sobre esse tema. Ok. Por exemplo, o bairro seguinte, no caso a gente já tem o bairro de Fátima. Ele que vai receber. Vocês fazem um aviso prévio? As pessoas já ficam tomando conhecimento de que vai acontecer aquele evento? Está acontecendo dessa forma, sim. Os 12 bairros já são selecionados com base em uma pesquisa realizada no ano passado pela Segunda Vara da Mulher, que é essa que também eu sou a titular. Então, os 12 bairros. A partir daí, o contato de alguém de lá, por exemplo, desse aqui, eu fui chamada, da cidade operária, eu fui chamada por uma pessoa a fazer uma palestra e de lá se implantou. E do bairro de Fátima, a igreja católica já pediu, então a gente já está conversando, é o padre Reginaldo e a comunidade. Então, eu já marquei a agenda e já tenho uma pessoa já em contato do bairro Maracanã para que a gente faça a inclusão. Vila Embratel também. Então, a gente vai fazendo assim. A pedida que a comunidade pede, se for um daqueles 12 bairros, a gente já insere na agenda. E aí, se não for, por exemplo, você já está com 12 bairros selecionados. Mas vai que um bairro que não está selecionado também solicite. E aí, ele pode ser incluído ou já vai ficar um pouco incomplicado? Assim, há um planejamento para esses 12, né? Porque nós estamos atendendo a esse critério objetivo, que é a pesquisa, o resultado da pesquisa. E depois, eu acho que é viável, sim. É, sim, né? Eu acho que é muito bom. E tomara que seja. A gente vai fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, vamos tomar um cafezinho e a gente volta para continuar falando sobre esse projeto de Muitosso e a gente volta já, já. Agora a gente pode. Já estamos de volta conversando aqui sobre esse projeto Não Morra Maria da Penha com a juíza Lucelena Hilli. E a gente falando que, é só para a gente encerrar, esses 12 bairros selecionados já tem garantia, tira essa visita. Mas tem a possibilidade, eu falo possibilidade mesmo ainda, né? De inclusão de outros bairros. Sim, é possível porque, na verdade, esses bairros que estão selecionados com base em uma pesquisa, né? Mas o seguinte, dependendo da comunidade, se houver esse entendimento, não teria problema, não. Nosso plano é esse mesmo. Até porque, por mais conhecimento que se leve, vocês têm lutado muito, tanto a Vada da Mulher, a primeira também, né? Todos os órgãos envolvidos, toda essa rede de suporte, a gente ainda tem um número muito, muito grande de feminicídio. Infelizmente. Que cresceu de 2018 para 2019. Esse ano a gente já não começou bem, né? Isso. Como é que vocês avaliam essa situação, doutora? Assim, por mais que se fale, por mais que se esclareça, a gente se depara com situações que a gente fica assim, pensando, Meu Deus, o que é que aconteceu? Isso. Como é que vocês interpretam isso? Então, eu falo pelo meu entendimento, né? Eu acredito que nós estamos vivendo uma fase em que as mulheres, elas não aceitam mais qualquer tipo de violência. Então, elas querem se libertar desse ciclo. Antes, as mulheres se acomodavam em um ciclo de violência e hoje não, elas querem. Então, isso está havendo essa resistência, aumentando os conflitos. E nós estamos trabalhando muito, todos os órgãos da Rede de Proteção à Mulher estão trabalhando muito por essa questão. É uma luta mesmo. Agora, a questão é que com esse projeto nós vamos unir as forças, nós vamos nos apresentar para as comunidades, todos os órgãos. E aí sim, nós temos a intenção de fazer reverter essa situação. Seria um momento de resistência, vamos dizer assim? Exatamente. É tipo, nós estamos perdendo o controle, eu, no caso, estou perdendo o controle, então eu preciso fazer alguma coisa. Porque antes, eu me lembro bem, eu sempre ouvi dizer isso, que leva sete anos, pode levar até sete anos um ciclo da violência. Mas com esse despertar dessa consciência, esse período pode ser reduzido. Sim, então, o que a gente quer é que as mulheres se sintam encorajadas a procurar o sistema de justiça, os órgãos de proteção à mulher. Nós estamos divulgando as medidas protetivas de urgência, porque essas medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, elas são eficazes. As mulheres que morreram no ano de 2018 e 2019, elas não tinham comparecido à Casa da Mulher Brasileira para receber a medida protetiva de urgência. Então, as que morreram estavam sem esse manto de proteção. Então, a nossa luta é essa, é que as mulheres acreditem. Elas se identifiquem, se reconheçam no ciclo da violência e busquem ajuda a esses órgãos. Então, nós vamos fazer a apresentação nas comunidades mesmo, vamos fazer essa aproximação. É uma forma de enfrentar de outra maneira. Sim, claro, de outro jeito, o mesmo problema. E políticas públicas. Eu sempre acredito que o que está faltando são as políticas públicas. Pois é, mas a partir do momento em que essa conscientização e essa mobilização, a gente já está forçando um pouquinho a barra na preparação dessas políticas públicas. Exatamente. Porque quando as mulheres começam a cobrar, quer dizer, não só a segurança, mas políticas públicas que promovam essa segurança. Exatamente. Porque eu acredito assim, não sei se é verdade, a medida protetiva já é um grito de socorro quando a situação está muito ruim, né? Exatamente. Ela nem devia chegar naquela situação, não é mais ou menos assim? Não, assim, mais ou menos. A medida protetiva, ela não precisa haver uma violência física. A violência psicológica já justifica pela lei Maria da Penha a agressão, a concessão. Não precisa ser agredido para chegar. Fisicamente, não. Porque às vezes a mulher vítima da violência psicológica, ela sofre talvez até mais do que uma violência física. Então, é muito importante que a mulher se perceba nessa situação e busque ajuda profissional, através dos psicólogos, assistentes sociais, as entidades que dão apoio, as orientações para que elas consigam realmente escomper esse ciclo. Isso tudo ela pode conseguir na Casa da Mulher Brasileira, né? Sim, a Casa da Mulher Brasileira é uma política pública, né? Ela foi idealizada para exatamente haver esse conjunto de serviços, né? Para que possam realmente... A mulher chegue à casa e de lá ela já saia com esse atendimento. Existem os órgãos da Vara da Mulher, a Defensoria Pública, o Ministério Público, as delegacias especializadas, o Serviço de Referência e Atendimento à Mulher, Patrulha Maria da Penha. Esses órgãos todos estão representados na Casa da Mulher Brasileira. Então, é importante demais que a gente faça essa divulgação para que as mulheres procurem esse serviço. Pois é, ninguém precisa apanhar, ser agredida, sofrer essa violência física para procurar a medida protetiva. Ela pode ser já... Porque a mulher pode dizer assim, mas ele não me bate. É verdade. Então, não preciso disso, né? Não é bem só assim. A agressão psicológica já está valendo. Aí entra o trabalho de parceria com o Batalha Maria da Penha, que eu acho super interessante aquele trabalho. A Patrulha, ela exerce um trabalho fundamental nessa proteção à mulher. É, o juiz da segunda vara da mulher, ele expede a medida protetiva, comunica a Patrulha Maria da Penha e a Patrulha faz a fiscalização, faz esse acompanhamento, faz visitas à Casa das Mulheres que estão sob medida protetiva. Então, é um trabalho assim, que se fecha, realmente. É, tem um ciclo, todo participando disso. Entra pela delegacia, passa pela defensoria, vai à vara, vai ao Ministério Público, chega a decisão da Patrulha, as mãos da comandante, da Coronel Augusta, da sua equipe. Então, a partir dali, aquela mulher está sob a proteção do Estado. E nesse caso, quando há um descumprimento, por exemplo, da medida protetiva, ela não precisa procurar exatamente a vara da mulher. Ela pode pedir ajuda direto para a Patrulha? Sim, ela comunica a Patrulha, mas ela tem que formalizar esse descumprimento comparecendo também ou à delegacia, ou ao Ministério Público, ou à própria vara da mulher, defensoria, porque a partir desse comunicado, a gente verifica o processo. Se o homem já estiver ciente que ele está com a obrigação de cumprir as medidas protetivas, ele vai ser preso. Ele pode ser preso, ele pode receber uma tornozeleira eletrônica. Então, nós temos um mecanismo para fazer isso. Ela precisa formalizar essa informação de que está sendo descumprida a medida. A medida protetiva está sendo descumprida. Ah, entendi, entendi. E desde que ele já tenha sido informado, ele já vai ter uma penalidade. O processamento da medida protetiva é totalmente diferente da ação penal, que é a outra vara, a primeira vara, que existe uma juíza competente, que faz as audiências, que instrui o processo e que, ao final, o homem pode ou não ser condenado. A medida protetiva é o momento anterior à ocorrência de um crime mais grave. É mais a prevenção. Daí a importância, né? Pois é. Porque é a prevenção, né? É a prevenção, é o enfrentamento antes do crime acontecer. Nessas palestras que vocês fazem, nesse contato com a comunidade, com as mulheres que participam dessas oficinas, dessas atividades, Dá pra saber, doutora, se elas têm conhecimento da medida protetiva e de que não é nem um bicho de sete cabeças pedir essa proteção? Olha, dá pra perceber que muitas mulheres sabem, mas elas não entendem totalmente como é esse mecanismo, entendeu? Então, às vezes, elas entram com pedido, depois elas desistem, entendeu? Elas não acompanham o processamento. E é muito importante a mulher acompanhar o processamento da medida protetiva. Saber, porque tem prazo. Prazo aqui fixado está sendo de 120 dias. Então, pra terminar o prazo, o homem ainda continua insistindo, querendo se aproximar. Ela tem que renovar a medida protetiva. Então, é muito importante. É renovável, né? É muito importante. Pra esses casos em que o homem continua insistindo. E se ele insiste, alguém já foi pedir pra tirar a medida protetiva? Muitas mulheres. Ah, não, acabou, vou te tratar bem, daqui a pouco está tudo ótimo. Aí vai e pede. Muitas mulheres fazem isso. E pode pedir, né? Pode. A medida protetiva. Pode a mulher desistir a qualquer momento. A nossa orientação é que não desista. Claro. Porque vai passar essa fase, talvez, mas é importante que o Estado esteja ali oferecendo essa proteção. Se lá na frente perceber que desapareceu aquele motivo, que está tudo tranquilo, já estão numa boa convivência, superaram aquele momento de crise, né? De conflito. Então, sim, ela pode chegar lá na frente e desistir. Mas se isso ainda não aconteceu e se ela está achando que está tudo calmo, mas que realmente não está, que outras pessoas, vizinhos, amigos, estão com esse receio que aconteça alguma coisa, ela deve permanecer com a medida protetiva de urgência. Agora sim, só para fazer o papel do advogado e do contra, mesmo ela achando que vai ficar tudo bem, que ele disse que daqui para frente vai ser tudo diferente, que ele não vai mais fazer nada errado, que ela é a mulher da vida dele, aquela historinha toda bonitinha. Ela lá no meio da confusão. Os vizinhos todos, os conhecidos, estão achando que a situação não é bem assim. Mesmo assim, ela querendo, ela pode pedir a revogação dessa medida. Ela pode pedir, porque é um ato de vontade da mulher. Ela pode pedir e excepcionalmente, talvez a gente possa até indeferir, possa ser chamada a comparecer na audiência para explicar essa situação, porque a nossa intenção é sempre proteger a mulher. Então, a mulher que está nesse ciclo da violência, ela passa por isso. O ciclo é esse, tem um momento de tensão, do conflito, da explosão e depois vem a reconciliação, o perdão e ela fica. Só que pode acontecer um crime mais sério, pode acontecer inclusive um feminicídio enquanto a mulher está vivendo esse ciclo. Dentro desse ciclo. Então, por isso é que há uma preocupação que essa mulher chegue ao sistema de justiça e que ela permaneça sob essa proteção do Estado. E quando eu digo, ah, lá na frente ela pode desistir, não é que ela voltou para o homem, para o companheiro, mas que eles conseguiram, mesmo que separados, superar esse momento, entendeu, de conflito, cada um já tocou sua vida, reconstituiu sua família. Ah, sim, porque quando você diz, resolveu a situação, não significa voltou, que esse casal voltou, mesmo casal pode decidir aí para frente e cada um vai seguir sua vida. O que interessa é proteger a integridade dessa mulher, seja qual for a decisão que ela tomar. Exatamente, ficando ou não no relacionamento e ela esteja protegida. Então, você já sabe, essas palestras, essas vão acontecer em vários bairros, você fica atenta, vê se o seu bairro está lá nessa relação, deve ter, a comunidade deve se mobilizar antes de você chegar, como você está falando, no bairro de Fátima, né, que a comunidade já está, e participa, é sempre bom, gente, informação é tudo, se você tem informação, se você sabe onde buscar socorro, se você sabe como chegar lá, com certeza vai ser uma mão na roda na hora de um conflito, na hora que você precisar. Doutora Lucelena Barros Reiles da Silva, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por a gente conversar sobre esse assunto, é uma coisa que por mais que a gente fale, mais a gente tem que falar. Isso, e mais, e mais, não se cansar nunca de falar. Pois é, porque a gente se surpreende com os acontecimentos, né, porque a gente está aqui, por exemplo, olha quantas vezes eu já falei sobre esse assunto, aí quando vê um crime assim tão bárbaro, você fica, meu Deus do céu, será que não adiantou nada essa tarefa toda que a gente fez, não tem que pensar assim, né, tem que pensar que precisa é fazer mais. É, que nós estamos fazendo pouco, e que se acontecer um caso mais sério, né, mais triste, a gente tem que intensificar esse trabalho cada vez mais, porque a gente vai chegar a um período que vai ter uma segurança da mulher. É verdade. Pode estar longe, mas a gente é forte também, a gente chega lá, a gente tem resistência, vamos chegar lá. Mas muito obrigada, bom dia, bom dia pra você também, que está aí do outro lado. Bom dia também. E sabe que essa conversa toda fica à sua disposição, você pode acessar nosso site a hora que você quiser, pra ver qualquer entrevista, porque nós vamos estar lá todo dia um pouquinho pra você, e todo dia, porque eu estou aqui, você já sabe, esperando você às oito e meia da manhã, combinado? Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.